Steph Curry é um dos jogadores mais carismáticos da história da NBA e encanta milhares de fãs ao redor do mundo não apenas por suas inacreditáveis bolas de 3 pontos mas por suas caricatas icônicas comemorações e muitas vezes é com esse mesmo senso de humor que o brinquedinho assassino faz suas vítimas deixando seus marcadores no chão e desmoralizados e é sobre esses momentos que iremos falar no vídeo de hoje Salve Manos e Minas do Basco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal qualquer jogador de NBA sabe que é praticamente impossível parar o ácido do Golden State Warriors mas o que causa mais terror neles não é as suas bizarras cestas e sim a sua capacidade de humilhá-los com um sorriso no rosto e por ele não ter uma personalidade intimidadora alguns calouros já o provocaram e pagaram caro por isso assim como os melhores defensores da liga que na tentativa de pará-los ou acabaram no chão ou desmoralizados enquanto o via sorrindo e se você não quer perder nenhum jogo do Steph Curry ou do seu time jogador favorito saiba que na UOL você tem 7 dias gratuitos para testar o NBA League Pass e ter acesso ilimitado a todos os jogos então não vá marcar bobeira e acesse o link que tá aqui na descrição pra aproveitar essa mega promoção da UOL que vai te deixar por dentro do melhor basquete do mundo e depois de uma dica dessa já deixa o like aqui no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de mais fatos e curiosidades da NBA agora sim sem mais enrolação solta a vinheta e bora pro vídeo Momentos, vai pra onde? Steph Curry já provou que é um jogador extremamente difícil de se marcar onde até mesmo o Kobe Bryant mostrou respeito após tentar pará-lo sem sucesso E não foi apenas essa lenda do basquete que ficou rendido ao arsenal ofensivo do Astro do Golden State pois até mesmo o Dirk Nowitzki ficou tonto ao tentar marcá-lo Mas não são apenas as lendas do passado que ficam perdidos ao tentar encontrá-lo em quadra pois até mesmo o recém-chegado Zion Williams já entendeu que mesmo sendo um tanque de guerra sua força não vale de nada contra a agilidade do Astro do Golden Saiu após tomar esse drible desconcertante saiu rindo de nervoso pois seria uma humilhação ainda maior dizer que esse toque em suas costas seria o suficiente para mandá-lo para tão longe Já o renomado defensor Kawhi Leonard não pode nem reclamar de toque algum da vez que ficou no chão pelas mãos do brinquedinho assassino Seu Kawhi já é um jogador de poucos sorrisos depois dessa jogada foi que ele não demonstrou felicidade nenhuma mesmo assim como o Rudy Robert que teve em xeque os seus 3 prêmios de defensor do ano depois dessa vexatória defesa Realmente o que o Steph Curry fez com o Rudy Robert foi uma falta de consideração já que não pensou nos parentes do pivô de Utah que tiveram que o velo rodopiando em quadra parecia uma barata tonta assim como fez com o Chris Paul e até hoje tem pesadelos com essa imoral jogada Atua que o Chris Paul até hoje não vai com a cara do astro do Golden e outro jogador que provavelmente também não vai com a cara do Steph Curry é o pivô do Wizards que mesmo não sendo uma estrela tem motivos de sobra para rodeá-lo com o Alex dando um golpe final Steph Curry indiscutivelmente é o melhor arremessador de todos os tempos assim como um dos maiores bom reino da história da NBA mas o atletismo definitivamente não é o seu forte então imagina a humilhação do Kyle Laurie ao ser posterizado por ele O Armando da Califórnia raramente comemora uma sexta com tanto entusiasmo mas afinal, depois de uma enterrada dessa claramente desmoralizou o time todo de Toronto já que perderam de 105 a 126 e outro jogador que ficou sem entender o que aconteceu foi o John Wall que já foi tido como o jogador mais rápido da história da liga mas depois desse crossover ficou difícil acreditar nisso De fato, o Curry não conseguiu vencer esse jogo mas ele lavou a sua alma ao se vingar do John Wall pelo toco que ele tinha tomado há um ano atrás quando puxou um contra-ataque então, após derrotá-lo em uma jogada de velocidade foi a vingança perfeita assim como confirmou a sua superioridade na velocidade ao deixá-lo no chão como eu já falei o jeitão brincalhama e carismático do Steph Curry é o que faz ser tão amado pelos fãs da NBA e mesmo em um jogo de All-Star Game ele não perde a chance de fazer sextas desmoralizantes em outras estrelas e sai comemorando no seu melhor estilo de ser claro que no All-Star Game os jogadores afrocham um pouco mais a marcação mas ninguém pode negar que mesmo em um evento de exibição ele deixa de mostrar o seu instinto assassino e que foi isso que deu a vitória ao seu time Muitos times já sabem que não podem parar o Steph Curry com apenas um jogador e pensando nisso tentam dobrar a marcação nele e esse foi o caso do Oklahoma em 2016 fazendo o Kevin Durant e o Ash Brooklyn passarem vergonha em dose dupla e não aprenderam a lição nesse mesmo ano nos playoffs eles tentaram novamente dobrar a marcação nele visto que o Ash Brooklyn estava ficando perdido ao tentar pará-lo e mais uma vez o Kevin Durant entrou na dança Outro armador superstar que não estava dando conta de parar o Curry foi o James Harden que no jogo 3 em plena arena do Golden que após levar essa cesta ainda teve que aturar a sua dancinha Essa sua ineficiência em marcá-lo vem muito antes disso assim como a inimizade que o astro do Golden tem pelo Patrick Beverley que já brigaram algumas vezes sendo que em 2016 o Curry aproveitou e fez um pacote botando os dois no gol Mas nem de longe essa foi a primeira vez que o Curry aproveitou uma jogada para deixar dois marcadores perdidos coisa que o Caio Kuzma e o Porzing sabem muito bem mas nada se compara a participação do armador do Memphis no Uncle Greg do Mark Gasol Viração em plenos playoffs Steph Curry já é um cara veterano quando assonta playoffs afinal consolidou a dinastia do Golden State com os Splash Brothers onde até mesmo o LeBron James já dançou em suas mãos depois dessa verdadeira aula de controle de bola ele saiu vibrando como poucas vezes fez na carreira afinal tinha posto no bolso um dos maiores jogadores de todos os tempos em plena final da NBA e na temporada de 2021-2022 ele discretamente começou a fazer um gesto que se tornaria um dos mais emblemáticos da história da liga tendo a sua origem contra o Denver após botar três marcadores para comer poeira na cesta que os mandaria para casa e quando chegou nas finais de conferência contra o Dallas Maverick todos já sabiam o que o Night Night significava e quando chegou a hora de enfrentar o Boston Celtics nas finais da NBA essa comemoração seria posta à prova pois se ele perdesse seria usado contra ele em forma de chacota mas o brinquedinho assassino mostrou para o seu rival que não estava para brincadeira e em todos os jogos fazia os torcedores celtas perderem as esperanças por sua incrível dominância aí é complicado né ter que falar bem do Steph Curry contra o meu time e aí você ainda não deixou o like aí num ato de solidariedade faz a boa aí paizão na moral em plena arena do Celtics no jogo 6 quando abriu 22 pontos de vantagem ainda no terceiro quarto após matar uma bola na cara do maior jogador celta ele sai comemorando em uma expressão de deboche mas essa aí não seria a última provocação que o astro do Golden State faria contra o time da casa pois após ter deixado perdido o melhor defensor do Celtics ele ainda saiu apontando para o seu dedo pedindo logo o seu anel de campeão a partir daí era questão de tempo para que ele fizesse o seu infame gesto foi então que faltando um pouco mais de 3 minutos do último período e com o Smart no chão que ele o fez para a tristeza dos fãs presentes que ficaram em silêncio e foi assim que o Steph Curry conseguiu humilhar não apenas um jogador mas uma franquia e seus torcedores inteiros que ficaram ali incrédulos e impotentes diante do seu arsenal ofensivo claro que o Curry já fez jogadas bem mais desmoralizantes em outros jogadores mas conseguir fazer isso em lendas e estrelas é algo totalmente diferente o fundo em outro patamar ainda mais para um cara que já foi tido como medíocre assim como já expliquei em um vídeo aqui do canal e que se você ainda não ouviu tem o link aqui na descrição e um cardzinho aqui ó para depois você dar um check galera se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like porque isso mostra para o YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete e se você for novo por aqui aproveita e já se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce agora sim eu vou encerrando por aqui mas continue nos assistindo os cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!